Nath, agora a questão de consórcio. Nossa, também é uma das maiores dúvidas que a gente recebe no nosso canal. O consórcio vale a pena? E se vale a pena, em quais situações que vale a pena? Ai, meu Deus, o consórcio é ótimo também para o banco, para o vendedor, para o comissionado. Para todo mundo é ótimo o consórcio. Por que o consórcio não é bom para quem faz? Apesar do discurso de que consórcio não tem taxa de juros, o que é real, é o consórcio imobiliário, vou falar primeiro do imobiliário. O consórcio, vocês sabem qual é o índice que é a justa? Não. Eu não tenho um consórcio. IGPM. Maior do que a inflação. Ou INCC. Ou INCC. E é algo que quem vende nunca te fala. E também não fala que depois que você for contemplado, mesmo sendo contemplado, você vai adquirir o bem, você foi contemplado, só que você vai continuar pagando os reajustes. Porque a galera que ainda não foi contemplada, precisa ter o reajuste da carta para acompanhar o crescimento da inflação, porque é o outro discurso falacioso que as pessoas que vendem consórcio usam. Ah, até fizeram um vídeo, tipo, a Natália mentiu, não sabe fazer conta. Gente. Imagina se a Nath ligasse para tudo que falou. Não, mas é que eu acho, e pior é que às vezes é educador financeiro. E aí eu falo, meu Deus, por que essa pessoa está falando isso? Será que ela é burra? Ou será que ela tem má intenção mesmo? Por que ela está dizendo isso? Será que ela está mal informada? Ou será que ela tem alguma outra intenção por trás? Porque, assim, quem faz conta não faz consórcio. É simples assim. Por que eu vou pagar para o banco se o custo pode ser todo meu, a taxa pode ser toda minha, e, inclusive, o custo de oportunidade também é meu? Eu só estou perdendo dinheiro. Eu preciso contar com a sorte para ser contemplada. E pior, depois que eu sou contemplada, eu tenho que continuar pagando para fomentar e alimentar a carta de crédito do coleguinha que ainda não foi contemplado. E pior, se eu resolver antecipar, eu nem amortização do juro tenho. Por quê? Porque não tem juros. Porque tem taxa de administração. Ou seja, eu não ganho nada. Nem antecipando, nem deixando. Tipo, é difícil. Inclusive, tem como se livrar do consórcio. Tem lugares que compram a carta. Ou você pode simplesmente parar de pagar, falar, olha, eu não quero mais esse negócio, vou parar de pagar, estou saindo. E aí, usa aquele dinheiro de uma maneira que realmente... Mas é assim que tem que ser contemplado, né? Você fez a carta lá no banco, você quer sair, você para de pagar, mas o que você já pagou tem que ser contemplado para você receber, não é isso? Não, lá no fim da carta tem um período, né? De 10, 12, 15 anos. Você vai receber esse dinheiro lá no fim do período, porém, já existe jurisprudência para você recuperar o dinheiro que você colocou. Ah... Não, lá no fim do período, né? 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 Não, lá no fim do período.